Assim, eu acho que tudo começa depois dos 40, aquela fase, a vida começa aos 40, você tá chegando? Pra mim fez todo sentido, eu acho que no meu caso bateu realmente de... Bom, eu quase, eu comecei os 40 passando por uma experiência de quase morte, né? Então assim, eu comecei já na beira do abismo ali nos meus 40 anos e aquilo foi definitivamente um turning point fabuloso pra que eu começasse a repensar tudo, só repensar, mudar os pontos de vista, as prioridades e tudo mais. Então acho que dali já começou uma maturidade mesmo, um olhar mais atento sobre mim, sobre as coisas, né? Então sim, eu acho que começou a mudar muito depois dos 40, eu acho que eu sou outra pessoa mesmo. Ó, essa, bom, não sei se eu quero ficar muito tempo nesse assunto, mas rapidinho. Eu tive uma impressão, lendo sobre você, sobre a doença, que ela foi, tu meio que descobriu sem querer, tu foi ver uma outra parada, foi isso mesmo? É, assim, o linfoma, que é o que eu tive, ele não se manifesta muito, né? Eu basicamente tava cheio de gânglio no corpo, mas você não vê o gânglio, né? Não sente dor, não sente nada? Nada. E aí eu senti a garganta, eu fui fazer um exame das cordas vocais por causa do teatro, o cara falou, cara, tá cheio de gânglio na sua garganta. E aí eu fui procurar, ele falou, ah, é legal você procurar, eu fui procurar um infecto, né? Falei, ah, sei lá, tô com uma faringite, alguma coisa, e eu estando preocupado com a saúde da minha garganta por causa do teatro, eu fui lá procurar. E aí ele fez todos os exames e não dava nada, nem de bactéria, nem de vírus. E foi daí que eu falei, vamos ter que pesquisar melhor. Então foi dali que eu descobri. Entendi. Quando eu fiz um PET scan e fiz uma análise do meu corpo inteiro, eu vi que o meu corpo inteiro estava cheio de gânglio. E aí realmente começa a ser uma coisa mais preocupante. Até porque é um troço meio raro, né? É um tipo de câncer mais raro, né? O que eu tive foi bem raro. A tipagem, né? Porque o linfoma, infelizmente, nem o linfoma em si está cada vez mais dando, inclusive, em mais jovens. O que é muito triste. Eu acho que tem super a ver, né? Que a gente é um país onde o agrotóxico deita e rola. A alimentação é uma merda. A alimentação é uma merda. O nosso solo ruim, né? Tudo. Onde todos os produtos químicos têm a ver com tudo. Um jeito de viver difícil, né? Assim, hábitos péssimos, né? Deve ter a ver com tudo isso. Ninguém sabe direito o que causa um câncer, mas tem um monte de coisa. É um parecido com a mãe... Não, ródica. Ródica de células T. Eu já nem lembro, mas acho que é de células T. É T, porque tem o de células B. Mas a tua mãe, a tua mãe já está legal, não é? Lá está para o exame de tempos em tempos para ver como é que está o quadro, mas está botando ao normal. É, mas é meio parecido, pelo menos com o que tu teve ali. Porra, mas realmente, assim, isso é algo que muda a gente para caralho, assim, né? Assim, você imaginar que você... Caralho, eu posso morrer de verdade, assim. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas é que agora, caralho, tem uma chance aqui de eu morrer. Isso mexe com a cabeça para caralho. Sabe por que mexe, cara? Porque, assim, pensa, se você falar assim, cara, amanhã ou depois, ou em uma semana eu posso morrer, ou em um mês, o que significa hoje, o que você está fazendo hoje? Você está preocupado realmente se o vizinho falou que você tem CC? Você está preocupado realmente se o seu trabalho não foi validado? Tipo, não faz o menor sentido se você vai morrer amanhã. essas suas briguinhas com o seu ego. Então, muda tudo, né? Assim, você fala, então, o que de fato eu devo me importar, né? E é isso. E aí você dá uma olhada para esse ego gigantesco que a gente tem, que é necessário, todo mundo tem ego e vai ter sempre, mas, assim, você dá uma posicionada nisso. E aí você fala, putz, é isso mesmo? Eu estou perdendo minha noite de sono por isso, por aquilo, né? Então, a experiência da morte, próxima, faz-se repensar a vida, faz-se repensar o hoje, né? E, na verdade, eu acho que talvez de tudo, eu acho que até hoje eu estou tentando entender todas as fichas que ainda estão caindo com essa minha experiência, com esse meu processo de cura. mas talvez a mais legal foi, me forçou a entender que a gente tem que estar no presente. Tudo se faz no presente. A nossa mente nunca deixa a gente estar no presente. A gente está no passado, remoendo mágoas ou situações do passado, ou cheio de ansiedade com o futuro. E o presente? Na verdade, tudo se dá no presente. A magia é no presente, gente. O que existe é no presente. E no presente está sempre ótimo. No presente você pode ter uma dor de cabeça, mas está ótimo. E eu via isso, por exemplo, eu fazia quimioterapia, cada dia era de um jeito. Aí tinha dia, por exemplo, que eu estava, puta, hoje não dá para sair da cama, eu estou totalmente tonto, parece que eu tenho um peso de 300 quilos. E aí eu falei, bom, beleza, vou ficar na cama, não dá para ler, não dá para assistir televisão, não dá nem para fazer nada. Beleza, essa é a realidade. Mas está ruim? Não. Gente, o presente é isso, você não brigar. Ah, ok. Ou se está ruim? Até que está ruim. Eu queria fazer outra coisa, mas é o que tem. E o presente? Aí você vai ver o presente. O presente é, ah, então eu vou dormir. Não posso dizer nada, vou dormir. Ah, então, sei lá, vou ficar conversando com alguém ou não. Entendeu? É ver no presente o que você pode fazer. O problema é que a nossa mente fica, ai, mas e se fosse diferente? Ai, mas eu queria estar na rua. Ai, eu queria estar numa balada. Aí você brigou com a sua mente, você está ferrado. Aí é sofrimento. E aí você não está no presente, porque a sua mente está em outro lugar. O presente é jogar com o que tem. E o que tem é uma experiência, simplesmente uma experiência do dia. E ela pode ser um pouquinho agradável, muito agradável, nada agradável, mas é uma experiência. Mas essa sacada, tu teve, assim, você já tinha, quando você estava doente, estava se tratando, já era uma parada que você prestava atenção, tipo, pô, não posso pirar em outras coisas, vou viver o presente. Não, eu não tinha essa consciência, não. Não tinha, né? Não, isso foi muito, no meu tratamento, foi muito real, assim. É quase como se eu tivesse um ensinamento de alguém me falando aquilo, uma voz interna me falando isso, sabe? Incrissante. Incrissante. Obrigado.